Salve, salve, rapaziadinha, beleza? Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal. E, gente, no vídeo de hoje eu tô indo fazer uma tatuagem, tá bom? Uma tatuagem bem polêmica. É, GK? Aham, é. É, verdade. Polêmica. Eu gosto, o Wellington tá fazendo correção lá, nós aqui hoje... É, na verdade, nós tá tentando chegar lá, né? Por que tem que ter caralho? Segura a minha pôr! Aí, boa, Wellington! Que trânsito, mano! Mano, você é louco! Aí nós saímos direto lá pro estúdio do Paulinho, que é novidade, minhas tatuagens eu só faço com ele. Fiquei mó cota sem fazer tatu, porque ele tava em Portugal, voltou agora. Liguei pra ele e falei, mano, faz o corre, porque eu tô precisando fazer uma tatu muito pica. Gente, eu tatu hoje, eu nem vou dar spoiler, vocês vão ver só no final do vídeo. Vou dar spoiler, vou dar spoiler! Vai fazendo bumbum, hein? Só por fazer noobitinês, hein? Isaac, você me falou que eu tinha esquecido desse babulho aí, por que você vai fazer tatuagem agora? Ah, mano. Tem que... coisas eternas na vida, né? Ah, que tá apaixonado. Tá apaixonado. Vai fazer o nome no bumbum, né? Fala a verdade. Ah, para com isso! Ah, mano, não, corta, não pode, não podia ter falado. Claro, faz. Não, do bumbum não podia. Não podia. Não, porque você ia fazer duas, né? Agora já foi. É isso, rapaziada. Tô chegando lá e quando chegar eu volto com vocês. Aí, gente, já fiz o decalque aqui. Tava olhando porque eu não consigo, né? Porque ela... a primeira vai ficar aqui atrás. Mas eu olhando por aqui, mano, é a coisa mais linda. Olha isso aqui, rapaziada. O decalquezinho. Ó, mídia, hein? Só que eu vou fazer uma escritinha nela ali. E a escritinha é um salmo que eu vou falar no final do vídeo, que é muito importante para mim. Aí sim, foi surpresa, né? Surpresinha, mas olha ali, mano. Coisa linda. Tô apaixonado. Tô com muito zica. E agora essa enrolação, a gente vai ter que ir para a agulhada, né? Porque o GK do céu, pedia só. E o GK, Paulinho? É isso aí? Mano, eu tenho que contar melhor. Vai ficar top, cara. Vai ficar top, você, cara. Vamos sair, pega. Pois é, boa. Boa aí? Boa, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tipo, ela vai chegar até a falhar, mas tem momentos que eu tô falando, aí tipo assim, do nada a corta, é os picos que ela dá. Tipo, agora tá de boa, ali pelo menos tá suave, mas... Não dá pra falar agora, obrigado. Obrigado. Deixa sem paz aí, me perguntar. Obrigado. Tô respirador aí, mano, tô de boa. De boa, palavra muito boa. Nossa, olha aqui, as ventas sobem. Ela não é bom pra você ver o tão gelado que tá. Caralho, mano. Tá bem viado. Daqui a pouco eu já passo. Tá soando frio, velho. Claro que que é foda, cara. Me entreguei, não tem mais o que fazer. Isso, pico. Vou ele meter mais. Ela vai ficar da hora. esse aqui com certeza não vai nossa, 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 pegou hein Paulinho aí é fácil ficar rindo né Giga pô mano eu tô suave aí falta três cominhas só, daí dá uma aliviada parou de estantear, nossa, novinha em folha novinha em folha, tá de boa, suave cara, dá uma pegada hein, no momento tá meio complicado aqui pra câmera pra ver, nossa, quando finalizar isso aqui, rapaz, supimpa, 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 já tinha nem mais ele mano, é tipo agora a alma já saiu do corpo e voltou só usar nela vou deixar a câmera aqui ó, só pra pegar sua reação relaxa, eu não vou colocar no vídeo, tá? não vou colocar no vídeo, não vou o Giga que ele tava falando pra mim, ele queria fazer o meu mano o braço dele, ai meu Deus do céu, se ele mandar 10 mil no Pix agora eu faço o seu nome no meu braço amém? amém, 10 mil no Pix agora, eu faço o Z aqui ó, o Z bonitinho, até com tinta colorida aí se tiver exatamente igual a luz aqui ó, no braço direito aqui ó, no nook Giga que cara, não brinca eu tô falando sério mano, 10k aí no Pix, talvez você não faça tá realmente curtindo a possibilidade disso? aham, ai carai o que que vocês acham, eu vou fazer aqui ó, no nookzão, o Z então, por 10k, eu levo pra casa devo fazer, Zé? humm, você não tá mandando mensagem já pra pedir o Pix não, né? coba tchau, eu tô indo embora, tá? é mais, tamo junto meu Deus do céu, rapaziada, eu não vou fazer isso nunca, ele ganha a Juliette dele, ó toma toma eu tô olhando pra cá, velho, não sei porquê, mano vocês acham que eu deveria fazer isso, Tron? não sei, viu? agora tá na mão quase, né Zé? ah, já acostumei com a dor já, mano eu vou ir agora, velho tá acostumado já? humm, já me entreguei, já esse aí pô, mas já você já viu aí no celular, que não tá bonito aqui, que eu tinha uma foto pra você ver? mano, eu quero ver surpresa beleza depois você vê nesse pelo tanto que mano, tá ficando muito tá fera muito fera, você não faz ideia, velho cê é louco e cê tá fazendo o que enquanto isso? eu? tava trompando, né, velho e escolhendo já a arte da metafagem lá, que eu ganho com os 10k, né? cê trabalha não é o quê? cê trabalha ai meu Deus do céu ai tropa, demos uma pauzinha ali, porque meu bumbum já tava tudo a bunda já é seca, né? a bunda já é seca ai eu já tô sentado naquela cadeira ali passou mais de uma hora já, né? mas já passou mais da metade, né? e mano, vim aqui tomar um arzinho, dar uma esticada no corpo tem muita coisa pela frente, tá na metade, ó, spoilerzinho a única coisa que eu posso mostrar agora, mas como é que tá sendo esse pirulhinho, GK? tá incrível tá de boa de boa, né? não é você que tá tomando um gulhadinho é, né mano? que? cuidado com a neném aí ai oi papai vai, filha gracinha mas eu também, sabe por que a equipe pediu pra causar? não eu tinha que soltar um barro vai lá então, pode ir eu deixo tá, bora é meio estranho levar eles comigo, né? é? pra soltar um barro é, mais fácil tchau tchau o cara mais esquisito por que que cê tá por que que cê tá com as carguiadas aí? mano, eu não tô sentindo minha bunda vai lá no banheiro do entra aqui agnara aí poxa, o que? o que foi? não, mas pode ir lá aí você quer levar o pessoal? eu fico aqui, eu tô de boa, mano eu tô suave, tá? tô de boa você pode ir sai fora, velho o que que cê quer no banheiro, mano? cê é louco tá, segura aí tá bom, tchau cê nunca mais faça isso, tá? nunca mais faça não eu vou encostar eu vou encostar vai rapaziada de casa vai tomar spoiler cê deve ter borrado cê deve ter borrado cê deve morrer cê deve morrer cê tem treino nossa mas parte uma vez, carita, cê borra, tá? tipo assim, corta do vídeo não, não, não cê escutou, né? vou cortar vou cortar nossa deu uma levantada agora, bora pra segunda parte tá, tchau tchau e aí rapaz né mano tá sentindo mais nada então nada nada de boa de boa tipo assim agora vai ficar de boa o seu tipo assim não dá os dentes é de boa né de boa de boa o alívio é bom em boa paz agora tá de boa né de boa tranquilo agora né tranquilo tranquilo olha só mano esse pedido como ficou bonito é que eu não consigo ver né porque tá determinadamente já pode acabar com mistério né mano seria legal você ver agora é que eu não vi até agora eu quero ver sua reação caraii curtiu? muito zica mano olha aí mostra pra rapaziada por onde que eu tô vendo ó aqui dá pra ver daí dá mais ou menos aqui dá pra ver ó você pega o reflexo dessa área aqui ó muito pica você é louco mano o Paulinho é o melhor que tem curtiu mano curtiu ficou muito louco muito pica ó a roupa dele tá aqui na descrição você clica vai direto no perfil dele porque o melhor cara que tem de tatuagem não tem igual não tem comparação né Paulinho é isso aí todas as minhas são com ele eu não penso fazer com ninguém diferente eu esperei ele voltar de viagem só pra fazer essas tá bom porque eu não tenho ninguém ninguém pode encostar em mim só você né e é isso rapaziada mas vocês pensam que acabou você também pensa que acabou GK é é que a gente vai pra casa não vai não ainda tem mais uma e o próximo é o nome e vai ficar próximo vídeo tchau 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 tchau